Tudo bem com você? Estou aqui com o vovô e nós iremos gravar hoje esta linda receita aqui deste bolo pizza, é uma delícia pessoal, olha aqui a textura dele, já estamos experimentando e ele ali do canal, nossos créditos ao canal, gostoso demais, vamos deixar aí o link, só mudamos aí alguma coisa no recheio, acompanhe o passo a passo da receita, deixe o seu gostei e inscreva em nosso canal e um beijo a todos, ok? Então pessoal, para nossa receita nós iremos precisar de 3 xícaras de farinha de trigo, iremos precisar de 1 colher de café de azeite de olívia, iremos precisar de umas 3 a 4 colheres de extrato de tomate para pincelar a massa, precisaremos aqui de 3 quartos de 1 xícara de água morna, já vamos colocar aqui e vamos precisar de 1 1 quarto de 1 xícara de leite morno, vamos colocar, vamos precisar de 1 colher de chá de açúcar, 1 colher de café, que é uma pitada de sal de cozinha, iremos precisar de 6 gramas de fermento biológico, que 6 gramas é a mesma coisa que 2 colheres desta aqui de chá, 2 colheres de chá dá 6 gramas, vamos misturar bem e vamos deixar agir aqui por 1 minuto até que venha dissolver aqui o nosso fermento biológico, nós iremos precisar de um ovo, uma gema de um ovo para pincelar a massa, vamos precisar de queijo mussarela, pode ser queijo ralado também, iremos precisar de presunto a gosto, mas é cerca de 200 gramas de presunto, 200 gramas de queijo e nós iremos precisar aqui de umas 150 gramas de bacon picadinho e de linguiça, nós desfiamos a linguiça, abrimos, desfiamos e a gente vai levar ao fogo e dar e fritar um pouco ali daquele recheio e colocar nele ali uma cebolinha também para dourar e a gente vai fritar com a própria gordura do bacon, a gente vai colocando lá e torrando, vamos mostrar depois para vocês. Bom, já dissolvemos aqui o nosso fermento, vamos colocar uma colher de azeite, né? Uma colher de azeite, uma colher de chá de azeite, para dar aquele sabor delicioso na massa. E aqui só mexer bem, vamos lá, e as três xícaras de farinha de trigo, vamos a primeira aqui, uma xícara, vamos mexer bem aqui, até ficar aquela massa, tipo massa de pó, para abrir a pizza. A segunda xícara de farinha de trigo, vamos mexer bem, vamos a terceira xícara, de farinha de trigo, agora nós vamos lavar as nossas mãos e vamos terminar de mexer ela aqui, amassar com as mãos, untar as minhas mãos com azeite, vamos amassar com as mãos. Dissolve essa massa aqui uns sete a dez minutos e ela tem que ficar, essa massa aqui, nem muito dura, nem muito mole, mas boa para a gente abrir ela com rolo, tá? Nós vamos deixar ela aqui descansando, alguns minutinhos, né? Enquanto isso, nós vamos ali preparar o nosso recheio. Então, pessoal, para o nosso recheio, nós vamos colocar aqui na frigideira umas 150 gramas de linguiça, linguiça, linguiça mesmo de pernil. e vamos dourar ela aqui. Então, pessoal, nós fritamos ele até ficar douradinho, está bem cheiroso. Agora nós vamos para a nossa massa, para nós abrirmos a massa. Então, pessoal, enquanto nós estávamos lá preparando o recheio, a nossa massa descansou aqui uns 15 minutos. Ela já está bem fofinha, que eu quero encrescer. Nós iremos amassar ela aqui, vamos polvilhar um pouquinho de farinha. Nós vamos amassar aqui de novo e vamos abrir com o rolo. Se você não tiver um rolo igual eu não tenho, você pode fazer isso aqui, improvisar com uma garrafa de vidro. Essa aqui é uma garrafa de azeite, que é redondo. Nós iremos abrir com ela. Vamos abrir bem essa massa. É uma massa bem bonita. Uma massa mesmo preparada como se fosse para uma pincel. Então, pessoal, tendo aberto aqui a nossa massa, nós iremos com o extrato de tomate e passar sobre ela aqui, ó, naquela, tipo uma pincelada, né? Bom, passamos aqui o nosso extrato de tomate e agora nós vamos colocar o nosso recheio. Nós vamos colocar aqui um pouco de, nós vamos colocar aqui um pouco desse pitadinho de bacon com linguiça. Está com certeza maravilhoso, vai ficar muito bem recheado. Agora a gente vem com o nosso queijo mussarela. Vamos colocar o nosso queijo mussarela. Você pode colocar queijo ralado também, se você desejar, tá? Conforme você usar a sua criatividade, você pode colocar o recheio que você mais gosta aí também. Aí você fica, o seu critério aí, você pode colocar também um pouco de presunto. Vai ficar muito, muito delicioso, pessoal. E que é o seu critério recheio. Então, antes de enrolar, vamos colocar aqui um pouquinho de pizza, tem que ter orégano. Nosso temperinho especial da pizza, orégano. Agora a gente vai enrolar dessa forma aqui, ó. Bem assim. Nós já untamos a nossa forma. Eu untei ela com azeite de oliva. E nós vamos colocar ela aqui. Pincelar agora a gema do ovo aqui. E vamos colocar pra assar, pessoal. Vamos colocar mais um pouquinho de orégano, né? E vamos colocar pra assar e já voltamos. Eu posso ficar uns 35 minutos no forno. Nós iremos desenformar aqui. E a gente vai fazer da seguinte forma. Vou mostrar o lado bonito pra cima, né? Ok? Puxou, muito lindo. Está cheirando muito, né? E olha aqui como ficou. Que delícia. Vamos mostrar aqui como ficou. A textura dele, ó. Recheio. E ficou mesmo o sabor de pizza. Delícia. Está delicioso? Está? E olha aqui, ó. Muito bom, pessoal. Deixe o seu gostei. Inscreva-se em nosso canal. E um beijo a todos, ok? E um beijo a todos. E um beijo a todos. E um beijo a todos. E um beijo a todos.